Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje não é uma resenha de base. Eu estou com essa cara lavada, com esse cabelo, fuá. Porque a gente vai ter vlog da minha rotina. E a minha rotina é assim, tá gente? Então nos vlogs, não se assustem. Eu vou tentar ser sincera o máximo possível. Como é de costume, né? Os meus vídeos são assim. Eu sendo sincera com vocês. Então hoje é dia 26 do 10. Agora é meio-dia e meio. E eu estava fazendo o quê? Eu estava aqui com o meu caderninho. Que é o meu cronograma de vídeo. Como vocês podem ver aqui. Já estava programado no dia 1. Eu colocar um vídeo da collab. Como vocês viram no último vídeo, a collab vai mudar. Porque a gente está sem ideia para trazer vídeo para vocês. Porque a Tatá está gravidinha. E aí é legal ter mais tempo para se programar para fazer os vídeos e tal, né? Então a gente decidiu mudar. Se vocês não conhecem, né gente? A nossa collab. Como que foi e tal. Eu vou deixar aqui para vocês um card que eu vou colocar no lugar da collab. Tem a playlist de collab também para vocês assistirem. E aí a gente decidiu dar essa pausa na collab. E aí o que aconteceu? Eu estava aqui pensando que vídeo que eu vou colocar no lugar da collab. Porque eu quero continuar com os 4 vídeos em média por semana, né? E aí na segunda-feira eu já falo de cabelo. Na quarta tinha collab. Na quinta tem maquiagem. E no domingo tem vídeo aleatório. Eu falo de cabelo. Ou de cabelo não. Eu falo de unha. Eu falo de cuidado com as peles. Que eu vou colocando vídeos que são aleatórios. Que vão ser quadro e tal. No domingo. E aí o que eu ia colocar na quarta-feira se eu já falo de tudo, né? Aí teve um estalo de eu colocar vlog. Porque vlog é bem aceito por vocês. Eu acho que vocês gostam. E assim seria uma forma da gente se aproximar ainda mais. Vocês conhecerem a minha rotina. Vivendo assim com essa cara lavada. Bem sincerona aqui pra vocês. Então é isso, tá? Agora as quarta-feiras vai ser vlog. Gente, eu não sei como esse vlog vai ficar. Eu já comecei esse vlog, ó. Algumas vezes. E é difícil pra mim porque eu não tenho o hábito de mostrar pra vocês as coisas que eu tô fazendo, sabe? A maioria das vezes eu ligo a câmera e falo pra vocês. Mas não mostro o que que tá acontecendo. Então é isso. Eu estava aqui organizando o meu caderno. Eu sei que as minhas amigas assistem esses vídeos. Até quem me deu a ideia, gente, de fazer um caderno assim foi a Tamara. Porque eu chegava pra gravar e falava assim, ó. O que que eu vou gravar hoje? Era bem assim. Não tinha dia pra nada, sabe? Aí ela me deu a ideia do caderno. Aí eu já pensei como que eu ia fazer. O que que eu quero postar com a vida por dias. Foi assim que eu consegui me organizar. Então, como eu sei que tem muita mídia que é blogueira, que grava vídeo e me acompanha. Eu decidi mostrar pra vocês como que é o meu caderno de gravar vídeo, tá? Esse daqui é o meu cronograma do mês inteiro de novembro. Já está preenchido pra eu gravar vídeo. Gente, eu comecei a fazer esse caderno em agosto. Desde agosto eu tô fazendo todo mês. E isso é muito bom porque deixa tudo prático, ágil e fácil. Aqui do lado, ó, eu anotei desde abril, que a gente começou com a collab aqui, ó. Todas as ideias que a gente teve. Aí aqui em novembro, vamos ver como que vai ser. Dezembro. Mas aqui era a collab. Então eu vou mostrar o mês de agosto pra vocês, que eu acho que vocês já vão entender como é. Não, vou mostrar o mês de setembro, que eu acho que eu organizei melhor. Então eu coloquei aqui, ó, qual é o tema. Porque eu gravo nessa ordem. Make, aleatório, hair, cabelo, né? E collab. E eu colocava os dias que eu tinha que liberar o vídeo. Em lápis, eu coloco o título do vídeo, sabe? A ideia do vídeo. Porque às vezes eu troco. Então é fácil de apagar e fazer outro. E aqui os vídeos que eu vou postando, eu vou colocando aqui, ó. Ok. O que tá gravado, eu coloco em lápis G. O que tá editado, eu coloco em lápis E. E aí quando for pro canal, eu apago e coloco em caneta. Ok. Aí dá mais ou menos uma folha e meia, sabe? Aí aqui embaixo, ó. Eu anoto ideias pro próximo vídeo. Se eu vou fazer um DIY, eu já venho aqui e já anoto a receitinha também. Aí aqui também, ó. Eram coisas que eu queria falar, eu anotei aqui também. Aí aqui já começou o mês de outubro. Aí tem o mês de outubro. E aqui, mais receitinhas. E vai começar novembro. Então é assim que eu me organizo. E aí eu já fiz aqui, ó. Dezembro. Eu vou tendo ideia e vou colocando, sabe? Aí já tem algumas ideias anotadas. Então, era isso que eu tinha pra dizer. Eu vou deixar o vídeo editando. E agora eu vou passar roupa. E vou levar vocês pra passar roupa comigo agora. Na minha penteadeira. Minha garrafa de Danone, que fica aqui com água. Aqui tem meu caderno de anotações. Pra ver se tinha alguma coisa aqui, né? Coisas que eu ainda tenho que colocar na minha bolsa. Que eu vou precisar gravar. Um vídeo que tem na minha bolsa. Esse caderninho aqui é de finanças. Eu estava testando. Esse produtinho aqui, quem viu lá no Instagram. Ele ganhou a votação. Aí eu já gravei o vídeo. Aí por isso que tá aqui ainda. E ali embaixo tá o Lizhuete com a Maria Banana. Pra eu gravar também, né? Eu vou fazer outra enquete. Pra ver qual é o vídeo que vocês querem. Eu tô aqui editando o vídeo que eu ainda pretendo postar hoje. Que é a resenha do shampoo e condicionador da Klaes. Reconstrutor. Vou dar leite pros bebês. Ó. Tenho que nem esperar colocar no pires. Espera, bebê. Aí eu coloco um pouco aqui no pires. Vou ver se eles vão tomar. Normalmente o Juninho, que é esse aqui, toma. Aí tem duas ferinhas aqui. A Melzinha, que é igual a mãe também, toma. E aí quem é leitinho pra tomar é o Tonzinho. Então eu vou ver se o Tonzinho toma aqui da xícara, sabe? Tem uma separada aqui neles. Gente, eu não sei se esse vídeo ficou bom, mas eu tô dando leite pros gatinhos. E aí tem uns que não tomam no pires, eu tenho que dar na seringa. Vou dar leitinho aqui e já volto. Ó, gente. Quem tá tomando na seringa é o Tonzinho. O Juninho já tomou. E aí foi lá o Melzinho tomar. Já acabou o leite do Melzinho. Vou terminar aqui de dar pro Ton e colocar mais no pires. Gente, olha se não é a coisa mais linda. Segurando como se fosse uma madeira, olha. Deixa eu apertar, senão ali. Tá saindo nada. Mas tá segurando com as mãozinhas como se fosse uma madeira. Agora chegou a hora de alimentar as pestinhas grandes. O branco, ele pede comida. Ele fica miando e se a gente demora pra dar, ele vem morder. Então ele já tá me olhando e miando. Quer ver? Branco. Branco. Ô, branco. Que que foi, branco? Aqui, ó. Que que foi? Que que você quer? Ó, ele vem assim, cheirandinho, todo mansinho. E dá umas mordidas, né, gente? Então, vou dar a comidinha pra eles. Como eu tô vlogando aqui pra vocês, eu vou dar a comidinha gostosa. Agora é o horário do almoço, eu só colocaria a ração normal, sabe? Mas aí eu vou mostrar como que eu faço a comidinha gostosa deles. Só explicar aqui o que que eu vou fazer e mostro pra vocês depois eles devorando, tá? Eu vou colocar a ração aqui nessa tigela. Como é pra três, eu pego dois punhados de mão e uso três colheres de patê, tá? Esse daqui é patê de carne e a gente tá usando top cat. Porque tá metade do preço da uísca, né? A uísca tá falindo a gente. Então eu vou fazer isso aqui agora. Aí fica essa mistureba aqui. Bem úmida, porque a gente sabe que gato tem dificuldade pra tomar água, né? Então é um jeito da gente inserir na alimentação deles uma comida úmida. Vale a pena, gente, porque gato quando fica mais idoso tem muito problema de rins, tá? Então é investimento. Ah, neguinha, não aguenta esperar, gente. Vou dar a comida aqui logo pra eles. O Branco é um gato super bonzinho. Qualquer gato é super bem-vindo, sabe? Ele se adapta super rápido. A gente pegou ele na rua, já grandão. A gente tava vendo umas fotos dele esses dias. Vou colocar aqui pra vocês verem uma foto de como a gente pegou ele. O Léo tira ele de uma vala quase morto. E hoje ele tá assim, ó, bonitão, saudável. A neguinha chegou em casa tem uns dois meses. Ela era aqui do prédio. Tem vários gatos que ficam aqui no prédio, sabe? E aí ela sempre foi carinhosa com a gente, porque a gente alimenta também os gatos lá de fora. E aí quando a gente ia colocar comida, ela ficava andando na perna, seguia. Aí a gente pegou um amor maior por ela, por essa retribuição dela. Aí ela ficou grávida e a gente colocou ela pra dentro pra ter o bebê aqui. Ainda bem, porque ela teve complicações no parto, sabe? Então a gente conseguiu ajudar ela. E aí ela tá aqui, tá cuidando dos bebês e tá aqui em casa. Então, gente, o Peloto tá em cima da máquina. A máquina tava funcionando, eu pausei, porque tava mó barulho, vocês não iam ouvir nada. Ele tá na minha lavanderia, por isso que tá essa bagunça aqui, que é roupa pra lavar. Aqui é de banho e ali é de mesa, que eu não misturo, sabe? Com as roupas normais. E eu tô lavando roupa, eu comecei o vlog e nem mostrei pra vocês. Tô lavando pano de chão e tapetes. Mas falando do Pelota. O Pelota a gente pegou, ele era do tamanho dos nenês. A gente tinha que fazer a mesma coisa, dar leitinho na seringa e tal. Quem fazia era tudo, Leandro, que eu morria de medo. E hoje ele tá aqui, ó, bonitão. A gente fala que é nossa panterinha, é o Pelotita. E ele não é muito sociável. Ele só se dá bem com o branco, sabe? O branco ele acolheu de boa, mas a neguinha e os bebês não. Ele não se adaptou ainda, mesmo dois meses já que eles estão aqui, né? Os bebês têm um mês. E ele não se adapta. Então a gente tem que ficar colocando a comida separada dele. A gente normalmente põe em cima da geladeira, que é o lugar que ele prefere mais. Mas como ele tava aqui na máquina, e eu mimo ele demais, aí eu trouxe aqui pra ele comer. E tá mandando bala aí, ó. Gente, tô aqui cuidando das roupas. Eu acho que a iluminação não vai ficar muito bem. Tô na sala, tô separando as roupas que eu tenho pra passar. E aí tem um rato puxando a gaveta da cozinha. Todos os outros estão dormindo. Ele tá lá. Vamos pegar ele no pulo. Família dormindo. Se eu for lá, eles acordam. Acho que agora a imagem ficou melhor, né? Tem um aqui, um ali, outro ali, ó. E a mãe. Aqui é o outro dormindo, ó. A gente deixa sempre um paninho, alguma coisa assim, pra eles ficarem em cima. Ah, ele me viu. E ó, o ratinho fuçando a gaveta. Gente, ele abre a gaveta da cozinha. Ah, essa cama aqui detonada, ele está com as unhas deles amolando. Eu nem ligo. Deixa aí. Deixa eles amolar um. Arrumei as roupas pra passar. Eu sou muito metódica. Acho que quem me vê de perto mesmo vai ser que eu sou louca. Aqui eu deixei as bermudas. Aqui eu deixei as camisetas. Ali tem vestido, macacão, tem tudo ali. Aqui tem blusa. Essas daqui eu não passo, não. Pessoal, estão as borrifadas. Pra ficar com cheirinho. E aqui ficou as calças. O meu passe bem, passe bem, acabou. E aí, eu vou fazer de novo e vou mostrar pra vocês como eu faço. Gente, aqui ó, tem um borrifador. Tá de água até aqui. E aí eu vou completar mais ou menos uns dois dedos de amaciante. Aí é só diluir bem o amaciante na água e passar na roupa. E borrifar, né? Vai ajudar aí pra passar. A roupa vai ficar cheirosinha. Você pode fazer essa mistura também pra borrifar na sua casa, sabe? No sofá, nas cortinas, em toalhas. Mas, às vezes, no guarda-roupa mesmo, nas roupas que estão lá, fica cheirosinha a roupa. Gente, agora já é quase três horas. Eu vou encerrar esse dia hoje por aqui. Porque eu não sei se eu vou voltar. Mas, agora, eu vou passar a roupa. Já tá tudo aqui, né? Tudo aqui arrumado no sofá. Já tô com a minha TV ligada. A tábua tá aqui. E essa vai ser minha tarde. Ver TV e passar a roupa, tá? Eu acho que eu vou terminar de passar essa roupa lá por volta das seis horas, né? Aí eu vou tomar banho, jantar e vou ver algum filme com ela, alguma coisa assim. Aí, se eu ver o filme, amanhã eu vou vlogar de novo. Aí eu conto pra vocês que filme que eu vi, o que eu achei. E vocês já sabem que eu tô bem chatinha pra ver filme, né? Então, amanhã eu volto, tá, gente? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente, bom dia. Eu não vou conseguir falar olhando para vocês, porque eu estou dirigindo. Esse ângulo não é muito bacana da câmera, mas é o único lugar que eu consigo colocar o celular. Está no painel do carro. No começo a gente tinha um suporte que ficava no para-brisa, sabe? Então era até melhor para fazer isso, mas eu não fazia vlog. Então eu não usava, né? E fica muito bizarro o celular no para-brisa, atrapalha um pouco, sabe? A visão. Aí a gente achou um suporte legal que segura bem o celular. E aí eu estou usando esse. E hoje é mais um dia que vocês vão passar aqui comigo. Eu acho que hoje vai ter poucas coisas para fazer, porque eu estou indo agora para Cotia. Cotia, para quem não é de São Paulo, não sabe, é interior de São Paulo, é outra cidade. São 30 quilômetros da minha casa, a casa do meu irmão. Aí eles foram viajar, chegaram ontem à noite. E aí hoje eu vou para lá, vou ver eles. Eles estão de férias, meu irmão, meu cunhado e a Valentina. Acho que a Valentina você já conhece, porque tem um vídeo aqui no canal dela me maquiando. E também já é uma amante da maquiagem. Então eu estou indo para lá. Olha essa parte, gente, que linda aqui, ó. O muro de bambu. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que é um vídeo. Eu acho que é um vídeo. Gente, estou de volta. E aqui é a parte do treme-treme. Parece que eu estou dentro do liquidificador. Agora são quase quatro horas. E eu estou indo para casa. Não tinha muita coisa. Na verdade, não tinha quase nada para mostrar lá para vocês, né. Tudo normal. Estava na casa do meu irmão, normal. E família. Talvez a única coisa que seria legal mostrar para vocês foi a hora que eu fui com a Valentina dar uma volta com os cachorros. As cachorras do meu irmão. Só que estava difícil, porque a pessoa não tem muita habilidade com o cachorro. E eu estava com as duas cachorras em uma mão e na outra valentina. A gente colocou um braço para gravar, sabe? Eu não ia ter como gravar. Eu não ia ter como gravar. Então é isso, gente. A gente se vê mais tarde. Ou amanhã. Ou não sei quanto. Mas aí se eu não for gravar nada, eu venho aqui e finalizo o vlog para vocês. É só amanhã, tá? Então é isso. E até o próximo. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado, dia 28 de outubro. Agora é 8h30 da manhã. E ontem, quando eu cheguei em casa, tinha uma caixinha para mim. E eu não abri. Deixei para abrir ela aqui com vocês para mostrar para vocês os recebidos. Então eu vou abrir essa caixa para a gente ver o que tem nela. E vou mostrar para vocês também alguns produtinhos da Ritz, da coleção Super Poderosa, que chegou aqui, tá? Então vamos lá ver os recebidos. Hoje vai ser isso. Eu vou gravar vídeo hoje, editar. Então como eu uso o celular para isso? Bom, e o meu final de semana, gente, eu uso para gravar e editar os vídeos, tá? Então vai ser isso que eu vou fazer hoje domingo. Por isso que eu vou encerrar esse vlog assim que eu abrir essa caixinha, tá? Gente, eu acho que assim vai ser o melhor jeito de ver, né? Gente, chegou a caixinha da Garnier. É daqueles sites que você se cadastra para uma campanha. E ó, chegou as tintas, é o ruivo, né? Vermelho intenso. Eu acho que é uma nova cor da Garnier. Que é o 5546. Bem legal esse kit. Vamos abrir aqui. Ó, vem a emoção. Vem a pós-coloração. Veio a tinta. E aí tem um saquinho. Ah, tem uma ampola de nutrientes. Um tratamento pós-coloração. Então é isso que vem na caixinha. Vem a ampola também. Bastante ampola, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ampola concentrada de maracujá e coco. Cabelo seco. Com muitos secos. Ó, essas ampolinhas aqui que eu gosto de usar elas para fazer misturinha. E aí, gente. Veio uma necessaire também. Vou colocar a caixa para cá. Olha que bonita. Aqui tá escrito Nutrise Creme. Não sei se vocês conseguem ver. E ela parece ser... Bem espaçosa. Olha. Gostei. Obrigado, ó. Sai sempre pronta. A Garnier. Aí, chegaram três produtinhos da Hitz. Essa cola para cílios. Da Super Poderosa. Ela é para maiores de 16, tá, gente? Eu ainda não testei ela. Aí, ela é transparente. Aí, veio um lápis jumbo iluminador. Já usei esse aqui. Ele é meio rosado, mas aí você espalha. Aí, dá certo. Pelo menos, por meio o tom de pele, né? Que sobranquinho. E veio um lápis retrátil preto, que eu já usei também. Ó, assim. A linha é toda para maiores de 16 anos. Ó, e ele é bem preto, macio. Pigmentado, fácil de aplicar. Pega bem. Eu gostei bastante. E foram esses os recebidos dos últimos tempos. Pessoal, vou encerrar esse vlog por aqui. Para dar tempo de editar e liberar para vocês essa quarta, tá? Um beijo e tchau. 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 Obrigado.